Mas essa aqui é pra você também, pra quem conhece mais do Zoom. Você agora vai decidir O áudio das mães será o homem que você quer para viver Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Siga de gente Faz a base Essa música tem que puxar a fôlego pra fazer qualquer loucura Só que vai ser essa aqui agora Puxa o fôlego lá embaixo E canta assim Se eu te vejo Tuas camisas E alguém Chegar com frio Uma eu darei Mas não vou Sou egoísta Eu não quero sentir meu sonho Jamais, querida, consentirei Nessa longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançar